a sua identidade em Cristo. Não faça isso, a Bíblia diz que é satânico. A segunda prática que eu quero falar com vocês é o tarô. O tarô é um conjunto de 78 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que são usadas para fazer leitura sobre o passado, o presente e o futuro das pessoas. O tarô usa símbolos, cores, números e imagens para representar diferentes aspectos da vida, como amor, trabalho, saúde, dinheiro, etc. Muitas pessoas recorrem ao tarô para obter respostas, conselhos ou orientações sobre as suas dúvidas, problemas ou decisões. Muitas pessoas também acreditam que o tarô é uma forma de se conectar com o seu eu interior, com os seus guias espirituais ou com o universo. Mas o que a Bíblia diz sobre o tarô? A Bíblia diz que o tarô é uma forma de adivinhação, que é o ato de tentar descobrir o futuro ou o oculto por meios sobrenaturais. Ela diz que a adivinhação é uma abominação a Deus, pois ela desafia a sua soberania e a sua vontade. A Bíblia também diz que a adivinhação é uma fonte de engano e de ilusão, pois ela depende de espíritos malignos que se disfarçam de luz. E por último diz que a adivinhação é uma forma de idolatria, pois ela coloca a confiança e a adoração em objetos, em vez de colocar em Deus. Em Levítico 19, 26, Deus diz, Não comereis coisa alguma com o sangue, não usareis de encantamentos nem de adivinhações. Em Ezequiel 13, 6, 7, Deus diz, Eles têm visto vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, O Senhor diz, sendo que o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não é vaidade a vossa visão, e não é adivinhação mentirosa o que dizeis quando dizeis, O Senhor diz, sendo que eu não falei. Em Atos de 6, 16, 18, Lucas relata, E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Portanto, não se deixem enganar pelo tarô, pois ele é uma mentira do diabo, que quer te afastar de Deus e te fazer crer em falsas profecias. Não consulte o tarô, nem se deixe influenciar pelas suas cartas, pois isso é uma forma de negar a sua fé em Cristo. Não faça isso, a Bíblia diz que é satânico. A terceira e última prática é o yoga. O yoga é um conjunto de técnicas físicas, mentais e espirituais que se originou na Índia e que tem como objetivo promover o equilíbrio, a harmonia e a união entre o corpo, a mente e o espírito. O yoga usa posturas, respirações, gestos, sons e meditações para alcançar esse objetivo. Muitas pessoas praticam o yoga para obter benefícios como relaxamento, flexibilidade, força, saúde, bem-estar, etc. Muitas pessoas também acreditam que o yoga é uma forma de se conectar com o seu eu superior, com a sua essência divina ou com a energia cósmica. Mas o que a Bíblia diz sobre o yoga? A Bíblia diz que o yoga é uma forma de paganismo, pois ele se baseia em conceitos e em práticas que são contrários à revelação de Deus. A Bíblia diz que o yoga é uma forma de idolatria, pois ele adora e serve a criatura, em vez do Criador. Ela também diz que o yoga é uma forma de ocultismo, pois ele envolve a manipulação de forças ou de energias que não são de Deus. Em Romanos 1, 25, Paulo diz, Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais à criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Em 1 Coríntios 10, 20, 21, Paulo diz, Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se deixem seduzir pelo yoga, pois ele é uma mentira do diabo, que quer te afastar de Deus e te fazer crer em falsos deuses. Não pratique o yoga, nem se deixe influenciar pelas suas técnicas, pois isso é uma forma de negar a sua obediência a Cristo. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Meus irmãos e irmãs, eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham aprendido a verdade sobre essas práticas que são tão comuns, mas que são tão perigosas para a sua vida espiritual. Lembrem-se que Deus nos ama e nos quer livres de toda a influência do mal. Lembrem-se que Jesus é o caminho à verdade e à vida e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Lembrem-se que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso Guia e o nosso Selo. Não se deixem enganar pelas aparências ou pelas modas deste mundo. Não se envolvam com nada que tenha a ver com o ocultismo, pois isso é uma ofensa a Deus e uma armadilha do diabo. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.